O programa Saber Direito desta semana é com o professor e advogado Estevam Gandhi. O curso é sobre a extinção do contrato de trabalho. Tem dúvidas? Mande as perguntas para o endereço saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar na internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br Olá, eu sou o professor Estevam Gandhi, professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Sou advogado militante nessa área, especialista em Direito Público, doutorando em Direito do Trabalho e professor de curso preparatório para concurso, universidade e assim por diante. Então estou aqui para tentar nessa semana, agora para a gente poder tratar de um tema bem relevante, bem interessante na área do direito do trabalho, que é justamente acerca da extinção do contrato de trabalho. Então nós vamos falar aí durante essa semana, no Saber Direito, justamente a respeito dessa extinção. Como é que se dão as modalidades de extinção do contrato? Se é sem justa causa? Se é com justa causa? O que é necessário para o empregador? Para que ele venha fazer e adotar os procedimentos corretos e depois não incorrer numa condenação, numa eventual condenação na justiça do trabalho. Então o primeiro ponto que nós devemos observar aqui, iniciando a nossa aula, é justamente acerca de dois princípios essenciais, dois princípios elementares do direito do trabalho. O primeiro princípio é o princípio da proteção. Ele dá base em relação a todos os outros princípios. Então a gente tem ele como sendo um norte, como sendo uma base, e daí em diante a gente começa a traçar alguns paralelos a respeito do que pode ser adaptado e do que pode ser melhorado em relação a esse princípio. O que é a proteção? A proteção é justamente um amparo que a legislação trouxe para o trabalhador frente ao empregador. É justamente tentar equilibrar aquele poderio econômico do empregador em relação ao empregado. Por quê? Normalmente, os empregadores tentam fazer o que bem entendem com os empregados. Claro que o que bem entendem não é de forma tão ampla, mas eles mandam, desmandam. O empregado, por medo, por temor reverencial, ele automaticamente passa a sentir amedrontado em relação àquela prestação de serviço. E por medo, por temor, ele continua observando aquelas normas, aquelas ordens dadas pelo empregador, muitas vezes abusivas. Então nós temos que justamente fazer um paralelo a respeito desse princípio da proteção. O que é isso? O princípio da proteção, ele tenta proteger o trabalhador diante do empregador. Exemplo, vamos tentar aqui exemplificar essa situação para ver se efetivamente é dessa forma que o empregador trata o empregado. O empregador chega para o empregado e fala assim, empregado, a partir de amanhã o seu salário vai ser reduzido em R$ 500,00. O empregado fala, bom, mas espera aí, por quê? Não, se não aceitar, você pode passar no nosso departamento pessoal e pegar a sua carteira de trabalho devidamente anotada que você está sendo mandado embora por justa causa ou sem justa causa. Ele tenta criar alguma situação e aí o empregado fica impossibilitado de tentar reagir, pelo menos pelo temor reverencial e pela necessidade de se manter no emprego e resolve, portanto, aceitar aquelas condições. O que é que a norma, o que é que a legislação trabalhista tenta fazer? Ela tenta justamente proteger esse trabalhador. Qualquer alteração no contrato de trabalho que vise a prejudicar o trabalhador, essa alteração é nula de pleno direito. É uma forma de tentar proteger o trabalhador diante daquele empregador. Então, esse temor reverencial a gente começa a equilibrar. Tem muito empregado que, por pressão do empregador, assina, por exemplo, um aviso prévio, assina um pedido de demissão. Se nós conseguimos comprovar que efetivamente aquela não foi a vontade do trabalhador, que aquilo ali foi uma forma de coagir o trabalhador a aceitar determinadas situações, provavelmente a Justiça do Trabalho vai declarar aquela alteração, ou então aquela aquiescência do empregado como sendo nula. Isso tem amparo legal? Tem. O artigo 468 da CLT, ele trata justamente disso. Ele diz assim, é lícita a alteração do contrato de trabalho. Claro, todo mundo pode alterar o contrato de trabalho. Mas ele coloca alguns requisitos. Primeiro, tem que ser um mútuo consentimento. Então, se nós não tivemos um mútuo consentimento no momento da celebração daquela pactuação, daquela alteração do contrato, provavelmente a gente já está falando de alguma nulidade. Primeiro ponto. Segundo é, depois que for feito com a aquiescência de ambas as partes, o consentimento de ambas as partes, essa alteração do contrato, primeiro ponto, eu quero saber se existe algum prejuízo para o empregado. E esse prejuízo pode ser um prejuízo direto ou indireto. Então, é lícita a alteração do contrato, desde que tenha um mútuo consentimento, ou seja, aquiescência do empregado a respeito, e não pode trazer nenhum prejuízo direto ou indireto ao empregado. Porque se nós tivermos um prejuízo direto ou indireto, essa alteração, por mais que o empregado venha a consentir, ela é nula de pleno direito. É justamente o que diz o artigo 468 da CLT. Aí você pode dizer assim, bom, mas ainda não conheço esse dispositivo. Então, para poder simplificar, nós vamos dizer o seguinte. Pode ser feita uma alteração do contrato de trabalho, é lícito. A lei autoriza. Imagina só se a lei não autorizasse. O poder do empregador ficaria engessado. Nessa situação específica, alterando o contrato de trabalho com o consentimento do empregado, em hipótese nenhuma, pode trazer prejuízo. Isso aqui é uma base, isso aqui é uma regra. Se trouxer prejuízo, mesmo o empregado concordando, essa alteração do contrato de trabalho, ela vai ser nula de plano direito. Por que eu estou tentando, então, trazer essa questão da proteção, do princípio da proteção, também chamado de princípio tutelar, princípio intuitivo? É justamente porque, quando existe uma extinção do contrato de trabalho, nós, empregados, ou nós, empregadores, temos que observar normas específicas visando proteger o trabalhador. Se nós não viermos a observar essas normas, provavelmente essa alteração, ou provavelmente essa extinção do contrato, vai ser declarada nula de pleno direito. Esse é o primeiro princípio, isso que vai dar base, e nós vamos, ao longo dessas aulas, citar várias vezes esse princípio da proteção visando proteger o trabalhador. Por exemplo, mais uma vez, imagina só que eu tenho duas normas a serem aplicadas ao contrato de trabalho de determinado empregado. Se eu tenho a norma A, eu tenho a norma B. Qual norma que eu devo aplicar? Pelo princípio da proteção, eu tenho que proteger esse trabalhador e eu tenho que aplicar a norma que for mais favorável? É justamente com base nesses pontos específicos que nós vamos abordar mais ainda essa questão do princípio da proteção. É visar dar um respaldo para o trabalhador e resguardar os seus direitos, ainda que ele venha a consentir. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que tem relação direta com o princípio, com a extinção do contrato de trabalho, é justamente o princípio da continuidade da relação de emprego. Então, vamos só trazer um pouquinho, vamos voltar um pouquinho para a gente conseguir entender exatamente o que significa isso. Veja bem, quando nós falamos de continuidade da relação de emprego, primeiro a gente precisa saber rapidamente o que é uma relação de emprego. E relação de emprego é aquela que se caracteriza pela pessoa física, pela pessoalidade, pela não eventualidade da prestação de serviço, pela onerosidade, ou seja, pagamento de um valor a título de uma contraprestação e de uma subordinação do trabalhador. Se eu tenho os requisitos essenciais para ser considerado empregado, eu tenho que ser considerado empregado ainda, que esse não seja a vontade da pessoa que está se aproveitando da sua mão de obra. Esse é o primeiro ponto. Então, olha só, tem que ser uma pessoa física. O trabalhador é pessoa física. Somente ele pode prestar serviço e ninguém mais. Só ele, ele não pode se fazer substituir por ninguém. Segundo ponto. Ele tem que prestar serviço, como sendo um terceiro ponto, de forma habitual, ou seja, de forma contínua. Normalmente, um trabalhador trabalha, presta serviço de segunda a sexta, de segunda a sábado, uma jornada comercial de oito ao meio-dia, horário do almoço, parei. Depois eu volto às 14 horas, depois encerro o expediente às 18. Então, de segunda a sexta, de oito às 18. Aos sábados, de oito ao meio-dia, normalmente é isso que nós consideramos como sendo habitual. Existem situações peculiares que pode vir a fazer com que isso seja modificado, que não é o caso por enquanto. Pois bem, ele ainda tem que receber um valor a título de prestação de serviço. Então, se ele recebe um valor a título de prestação de serviço, ele está recebendo por um serviço que ele está prestando e, consequentemente, ele vai continuar prestando esse serviço de modo a sempre receber. Então, presta serviço por aproximadamente 30 dias e, consequentemente, vai receber até o quinto dia útil do mês subsequente. Então, presteu serviço, tem uma contraprestação. E o último ponto é a questão da subordinação. O empregado está subordinado. Quando, então, eu falo que existe um empregado, pode ser um empregado que tem um contrato por prazo determinado, pode ser um empregado que tem um contrato por prazo indeterminado. Seja um contrato de experiência, seja um outro contrato que tem um termo, que tem uma data certa para iniciar e uma data certa para terminar. O fato é que todos eles são considerados empregados. E quando nós formos falar acerca da extinção do contrato de trabalho, independentemente de ser um contrato por prazo determinado, independentemente de ser um contrato por prazo determinado, que é a nossa exceção, inclusive aqui se enquadra o contrato de experiência, sempre a gente vai poder aplicar as regras da extinção do contrato de trabalho. Tudo certo? Então, esse é o primeiro ponto. E o que tem a ver o princípio da continuidade da relação de emprego com a extinção do contrato? Existe uma presunção que nós devemos traçar, que é justamente de que, quando eu começo a prestar serviço para o meu empregador, o empregador presume-se que eu, empregado, nunca queira e nunca vou querer que o meu contrato de trabalho venha acabar. Então, se por um acaso o contrato de trabalho desse empregado acabar, terminar, com certeza é o empregador que vai ter a obrigação de provar o motivo pelo qual o contrato acabou. Isso, assim, é um paralelo, é uma regra geral que nós devemos observar. Quando nós fazemos essa linha mestra para poder identificar o que é um contrato por prazo determinado, do que é um contrato por prazo indeterminado e do que é o princípio da continuidade, independentemente de ser determinado ou indeterminado, o empregado sempre quer continuar prestando serviço. Ele nunca quer que o contrato dele venha acabar. A presunção que nós devemos observar é justamente de que o empregado sempre quer continuar prestando serviço e de que, preferencialmente, esse empregado, quando ele vier se aposentar, é que efetivamente o contrato poderá acabar, que já não é mais a nossa regra, e, consequentemente, esse empregado, quando ele continuar prestando serviço, se o contrato dele vier a terminar, o empregador se vira para poder provar. Então, é com base nisso aí que nós devemos observar esses princípios iniciais. Pois bem, eu falei acerca do princípio da proteção, eu falei acerca do princípio da continuidade da relação de emprego. Esses dois vão ser os nossos princípios que vão dar base para a gente poder continuar agora no nosso tópico principal, que é a extinção do contrato de trabalho. E dentro dessa extinção do contrato de trabalho, nós devemos observar que ela pode ser feita pelo empregador. Então, pelo empregador, como é que o empregador pode simplesmente romper o contrato de trabalho? O empregador pode romper o contrato de trabalho por duas formas específicas. Ou ele te dispensa sem justa causa, sem justo motivo, imotivadamente, ou então ele vai dispensar o empregado e vai romper esse contrato por justa causa. Existem essas duas modalidades. E nós devemos observar quais. Primeiro eu vou falar da dispensa sem justa causa, que é a mais comum, é a que normalmente os trabalhadores, eles enfrentam no dia a dia, para depois nós falarmos a que é mais relevante, é a que é mais importante, que é a dispensa com justa causa, que é onde normalmente as pessoas encontram a maior dificuldade quando se trata de mandar um empregado embora e por qual motivo, como é que eu devo proceder. É justamente esse ponto que nós devemos abordar. Isso vale para as grandes empresas, isso vale para os pequenos empresários, isso vale para os empregadores, pessoas físicas, o que inclui o empregador doméstico, isso vale também para concurso público, para prova em faculdade, isso vale para qualquer seara. Resultado, o direito do trabalho aqui, que vai ser abordado, ele vale para a nossa vida prática, ele vale para a nossa vida profissional, ele vale para a nossa jurisprudência, ele vale para tudo. É uma disciplina um pouco diferenciada das demais, justamente por conta desse elemento essencial. Então vamos começar a abordar a questão da extinção do contrato de trabalho sem justa causa do empregado. Como é que funciona essa questão? O empregador chega e simplesmente fala para o empregado, olha, não quero mais que você preste serviço para mim, pegue suas coisas e vá-se embora. Será que funciona justamente dessa forma? É mais ou menos isso. O empregador não precisa trazer um motivo determinante para mandar o empregado embora por justa causa. Ele simplesmente diz, olha, a partir desse exato momento, eu vou te dar um aviso prévio e daqui a tantos dias o seu contrato de trabalho vai terminar. Ou então simplesmente ele fala, pegue suas coisas e a partir de agora nós não temos mais interesse na continuidade da sua prestação de serviço. O contrato simplesmente vai acabar agora. O que eu estou tentando te mostrar é que existem duas possibilidades de se conceder um aviso prévio. Ou o aviso prévio vai ser trabalhado, ou o aviso prévio vai ser indenizado. Lembrando só uma parte. Se o aviso prévio for trabalhado, e já que está sendo concedido pelo empregador, ele é de pelo menos 30 dias. Então, no mínimo, o aviso prévio vai ser de 30 dias. Existe uma lei que foi implementada recentemente e essa lei resolveu, então, trazer a questão do aviso prévio proporcional. Como é que funciona a proporcionalidade do aviso prévio? Isso vale para todo o empregado, porque a lei não fez distinção. A questão do aviso prévio proporcional funciona da seguinte maneira. O empregado, quando ele começar a prestar serviço, para cada ano de efetiva prestação de serviço que ele tiver, ano completo, aqui nós não computamos fração, para cada ano completo, ele vai ter direito a mais 3 dias de aviso prévio. Então, por exemplo, um empregado que tem 11 meses de prestação de serviço e o empregador resolve dispensá-lo, ele tem direito a 30 dias de aviso. Por que ele não vai ter 3 dias a mais? Porque ainda não completou um ano de prestação de serviço. Agora, vamos imaginar que tem um empregado que tenha 2 anos de prestação de serviço e o empregador resolva dispensá-lo. Além dos 30 dias que ele tem, para cada ano, ele tem mais 3 dias. Então, se são 2 anos multiplicado por 3 dias, vão ser 6 dias mais os 30 que ele já tinha, 36 dias de aviso. Um empregado que tem 10 anos de prestação de serviço, 10 vezes 3 dias, são 30 dias. Mais os 30 que ele tinha, resultado, ele vai ter 60 dias de aviso prévio. O empregador vai ter que respeitar isso. Seja no aviso trabalhado, seja no aviso indenizado. Vamos imaginar um empregado que tenha 60 dias de aviso prévio e o empregador não tenha interesse com que ele continue prestando o serviço. É simples. Basta indenizar aquele empregado no valor dos 60 dias. É como se o empregado tivesse efetivamente trabalhado. Então, o empregador chega para o empregado e diz, olha, a partir de agora estou te dando o aviso prévio. Se for trabalhado, ele vai prestar o serviço. Se for indenizado, ele vai dizer, pegue suas coisas e pode ir embora. Tal dia você volta para que a gente possa entregar a carteira de trabalho devidamente anotada, assinar a rescisão do contrato de trabalho e, de repente, comparecer ao sindicato para poder homologar essa rescisão. Existe isso? Claro que existe. Isso é uma função. Isso é um objetivo essencial que deve ser observado em praticamente todas as rescisões do contrato de trabalho. Então, veja bem. O aviso prévio é essencial. Te dispensei. O que mais que o trabalhador tem direito? O trabalhador tem direito a 13º salário proporcional. Então, o proporcional daqueles meses que ele trabalhou, que ainda não integralizaram 12 meses, ele passa a ter direito. Ele passa a ter direito a férias proporcionais, mais um terço que está previsto na Constituição Federal. Então, ele também tem esse direito. Fora isso, ele ainda tem direito a sacar o FGTS. E aqui é o maior interesse do trabalhador, porque, provavelmente, os maiores valores que ele vai receber na rescisão está justamente depositado numa conta vinculada na Caixa Econômica Federal em nome dele, que nós denominamos Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, esse Fundo de Garantia que o empregador todo mês deposita um valor, é um percentual de 8% sobre o salário daquele empregado, vai sendo uma poupança forçada que o empregador vai fazendo. E quando o empregado está sendo dispensado imotivadamente, ele simplesmente vai ter o direito de receber uma guia do empregador para que ele possa sacar o valor do FGTS. Além desse FGTS, nós temos ainda uma indenização por esse empregado estar sendo dispensado imotivadamente. É uma indenização equivalente a 40% de todos os depósitos que aquele empregador fez na conta vinculada do FGTS daquele empregado. Então, além do FGTS que ele vai sacar, que tem um saldo que corre juros de 3% ao ano, ele ainda vai poder ter 40% de FGTS. Isso é bom? Isso é excelente. 40% de multa de FGTS é um estímulo para aquele empregado e é um desestímulo para o empregador em mandar aquele empregado embora. Vamos imaginar que durante 15 anos de prestação de serviço, o empregador foi depositando um valor de 8%, um percentual de 8% sobre o salário do empregado lá na conta vinculada do trabalhador e, de repente, esse trabalhador tem aproximadamente R$ 100 mil. Bom, para o empregador mandar esse empregado embora, não é tão agradável, porque além dele ter 15 anos de prestação de serviço, 45 dias proporcional de aviso prévio, mais os 30 que ele já tinha, ou seja, 75 dias de aviso prévio, o empregador já pensa duas vezes, porque quem tem R$ 100 mil de FGTS, provavelmente recebia um salário alto. É estímulo ou desestímulo? Provavelmente isso aqui é um desestímulo para o empregador. R$ 100 mil de FGTS está sendo dispensado imotivadamente, mais 40% de multa que o empregador vai ter que pagar sobre o saldo do FGTS, ou seja, é 40% sobre os R$ 100 mil. Então, é desestimo. Ok. Então, vamos só recapitular. O empregado tem que receber aviso prévio, o empregado tem direito a 13º salário proporcional, o empregado tem direito a férias proporcionais mais um terço, o empregado tem direito de sacar o FGTS, para isso o empregador libera as guias do saque do FGTS, que nós denominamos ela de chave de conectividade, o empregado ainda tem direito a uma multa de 40% que vai incidir sobre o saldo, sobre o extrato do FGTS que tem lá vinculado à Caixa Econômica Federal. É uma conta vinculada, é como se fosse uma espécie de poupança forçada, justamente para compensar a ausência de estabilidade que esse empregado tem. Fora isso, o empregado ainda tem dois direitos que nós denominamos de adquiridos. São aqueles direitos que, independentemente do que venha a acontecer, o empregado sempre vai ter, que é justamente os dias que ele trabalhou e que ainda não integralizaram o mês inteiro. Então, vamos imaginar que o empregado foi dispensado no dia 20 de determinado mês. Ou seja, ele tem direito de receber 20 dias a título de saldo de salário. Fora isso, ele também tem direito de receber as férias que ele já adquiriu, ou seja, aqueles 12 meses que ele já trabalhou, que passou a ser um direito. Então, férias do período aquisitivo, férias adquiridas, mais um terço. Ele tem esses dois direitos como sendo direitos adquiridos? Tem. Aí muita gente vai estar se perguntando assim, Mas, e a questão do seguro-desemprego? Aqui eu não vou entrar em detalhes do seguro-desemprego, porque é uma lei específica. E lá na lei do seguro-desemprego vai dizer o período mínimo que aquele empregado precisa prestar de serviço para poder passar a ter o direito. Então, existe uma espécie de carência a ser observada para saber se ele vai receber o seguro-desemprego. Mas, como regra, aquele trabalhador que é dispensado sem justa causa e tem um longo período de tempo prestando serviço, pelo menos aí seis meses, ele vai ter, sim, direito a seguro-desemprego. Então, isso é relevante? É de extrema relevância. A dispensa sem justa causa é a base para que nós tenhamos como sendo, tenhamos um norte para poder observarmos as outras modalidades de extinção do contrato. Aí começa a questão da extinção do contrato de trabalho pelo empregador. A gente já viu que existe a hipótese de ser em justa causa e nós devemos observar a hipótese com justa causa. Como é que funciona a extinção de um contrato de trabalho com justa causa, decorrente de uma falta grave cometida pelo empregado? É aqui que reside o grande problema. Por quê? A grande maioria dos empregadores, eles pensam muito no que eles acham que deve ser feito para poder mandar um empregado embora por justa causa. alguns empregadores tentam arquitetar um meio de mandar o empregado embora por justa causa justamente para fazer com que o empregado não receba praticamente nenhuma verba trabalhista. Isso é ruim? É péssimo. Eu vou te explicar o motivo pelo qual o empregador, ele tenta constantemente fazer isso. Ele tenta fazer isso primeiro para poder minar o empregado. Isso é ruim? E qual é a proteção que nós temos? Justamente a norma da CLT que foi mencionada. É o princípio da proteção a todo momento. É o princípio da proteção, ele tentando trazer algum elemento essencial para poder aplicar o contrato de trabalho e amparar esse trabalhador. Então, nós devemos observar? Sim. Esse é o primeiro ponto. Eu vou dar uma paradinha por aqui para a gente poder ver a pergunta que está sendo feita e logo em seguida nós vamos continuar. Vamos passar aqui para a pergunta. Olá, professor. Meu nome é Vânia Barreto, sou advogada e tenho uma dúvida. Mesmo nos contratos de trabalho nulos, deve prevalecer o princípio da continuidade da relação de emprego? Veja bem. É um princípio determinante que nós estávamos falando. O princípio da continuidade da relação de emprego. Como é que se tem um contrato nulo? Veja bem. Esse contrato nulo é até interessante. Eu vou citar o exemplo do Supremo Tribunal Federal. Só a título de exemplo. Imagina só que uma pessoa começa a prestar serviço dentro do Supremo Tribunal Federal sem aprovação em concurso público. Foi contratado incorretamente, sem o concurso, sem observar o princípio da legalidade que está previsto na Constituição Federal. Lá no artigo 37, inciso 2, parágrafo 2, que diz que para prestar serviço nos órgãos da administração pública deve-se ter concurso público. Cuidado. Eu não estou falando de terceirização. Não estou falando de uma contratação de uma empresa para poder prestar serviço dentro de um órgão público. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é uma contratação direta pelo Supremo Tribunal Federal. Está contratando um trabalhador. Isso é legal? Senhores, isso é ilegal. Isso é contrário à norma. Isso é imoral. Ou seja, eu deixo de observar alguns princípios elementares. Mas existe um contrato de trabalho. E esse contrato é válido ou ele é nulo? Nessa situação específica, por não ter havido concurso público, esse contrato é nulo e nulo de plano direito. Aí muita gente vai falar assim, mas espera aí. Se por um acaso esse trabalhador está prestando serviço, o princípio da continuidade da relação de emprego vai fazer com que esse trabalhador continue prestando serviço, mesmo o contrato sendo nulo. Olha, se foi descoberto que esse contrato estava vigente, esse contrato deve ser desfeito, ou seja, deve ser declarada a sua nulidade. Mas mesmo na nulidade, olha o que o princípio da proteção faz. Ele visa proteger o trabalhador ainda no contrato nulo. Porque vai dizer que esse trabalhador, ele tem direito a receber pelas horas trabalhadas, porque senão seria até mesmo um enriquecimento sem causa da administração pública. Ela simplesmente receber a prestação de serviço e não querer nem pagar as horas trabalhadas. Então, esse é o primeiro ponto. Ele ainda passa a ter direito, pelo princípio da proteção, de receber pelas horas trabalhadas. E além desse ponto, ele ainda tem direito ao FGTS. A lei do FGTS, que é a Lei 8.036, de 1990, ela contemplou a possibilidade de, mesmo nos contratos nulos, o trabalhador continuar recebendo esses depósitos que são feitos na sua conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal. Aí você pode ainda estar se perguntando um outro ponto. Mas, espera aí. Se o contrato é nulo, por que ele vai receber? Primeiro, pelo princípio da proteção. Segundo, porque além da proteção, nós não podemos deixar a administração pública se valer da própria torpeza e simplesmente dizer, não, ele prestou serviço, ele sabia que o contrato era nulo, eu também sabia e não pode surtir nenhum efeito. Então, nessa hipótese específica, ele passa a ter somente esses dois direitos. As horas trabalhadas respeitado o valor do salário mínimo e o FGTS do período somente. O princípio da continuidade da relação de emprego aqui prevalece? Não, porque o contrato é nulo, nós temos princípios constitucionais de maior relevância que quando nós vamos, sopesar quando nós vamos fazer um balanço, eles devem prevalecer. Quais são os princípios constitucionais que têm maior relevância aqui? Eu tenho o princípio da legalidade, eu tenho o princípio da impessoalidade, porque escolheram eu que estou prestando serviço para a administração pública, sem um concurso público e não teve um certame. O princípio da moralidade, porque isso é imoral no Estado Democrático de Direito, onde se exige um concurso público, onde é muito acirrada a concorrência. E o princípio da eficiência, porque eles não estão escolhendo a pessoa mais preparada. E sim aquela que normalmente é por indicação, é aquela que foi escolhida aleatoriamente, sem um certame, para poder averiguar se aquela pessoa está apta a desempenhar aquelas atividades. Então, o princípio da continuidade da relação de emprego, ele simplesmente fica afastado nessa hipótese de contrato nulo, não deve prevalecer. Tudo certo? E aqui nós vamos dando continuidade. Eu estava falando da extinção do contrato de trabalho por justa causa, que nós temos que proteger o trabalhador de uma forma ou de outra. Só que não basta tentar entender aquilo que você pensa. Bom, eu quero mandar esse empregado embora por esse motivo e pronto. Existem elementos que devem ser observados. Alguns doutrinadores, os grandes escritores do direito, eles trazem isso como sendo princípios. Outros trazem como sendo elementos objetivos, subjetivos, circunstanciais. O fato é que eu vou trazer isso aqui como sendo elementos a serem observados para poder mandar um empregado embora por justa causa, por uma falta grave cometida pelo empregado. Eu não quero saber, e se nós adotarmos dessa forma, vai dar tudo certo. Eu não quero saber o que você efetivamente pensa. E também não quero trazer o que eu efetivamente penso, porque isso é uma análise subjetiva. Eu quero traçar aqui um ponto essencial aonde eu, você e qualquer outra pessoa que venha analisar a situação, nós venhamos adotar um posicionamento padrão do homem de senso comum, do homem mediano. Se nós adotarmos esse perfil, provavelmente vai ser assim o posicionamento do juiz, que provavelmente vai julgar uma causa, vai ser o posicionamento de uma jurisprudência, de um tribunal superior do trabalho, de um tribunal regional do trabalho e assim por diante. Então, lembra, na hora de fazer uma análise para ver se pode ou se não pode mandar um empregado embora, não é o seu íntimo e sim aquilo que o homem de senso comum vai pensar. Diante disso, nós passamos para os elementos que devem ser observados para poder mandar o empregado embora por justa causa. E o primeiro elemento é o princípio ou elemento da reserva legal. O que é a reserva legal? Diz que nós só podemos aplicar uma justa causa, uma falta grave a esse empregado, ao ponto de dispensar, de romper o contrato de trabalho, se essa falta cometida pelo empregado, essa justa causa, tiver previsão na letra da lei. Então, nós não podemos aplicar uma justa causa se não tem previsão legal. É mais ou menos de acordo com o direito penal. Nós só podemos ser tidos como sendo criminosos e responder por um fato criminoso se efetivamente tem previsão na letra da lei. Não tem lei, não tem crime. Tem crime? Então, vamos ver se tem previsão legal. Se existe uma previsão legal, você provavelmente vai responder. Aqui é praticamente a mesma coisa, só que nós estamos dentro da seara trabalhista. Como é que vai funcionar? É bem simples. Nós vamos simplesmente pegar aquela conduta praticada pelo empregado, que assim o empregador considera como sendo uma justa causa, e vamos ver se existe uma previsão na letra da lei. Não é somente na consolidação das leis do trabalho, na CLT, que existe hipóteses de dispensa do empregado. Existem leis específicas, leis esparsas por aí, que também tratam de hipóteses de rompimento do contrato de trabalho, por justa causa, uma falta grave praticada pelo empregado. Então, nós não vamos ficar retidos somente naquilo que a CLT traça. Não. Nós vamos tratar de uma forma mais ampla. Aqui vale para o contrato por prazo determinado, vale o contrato indeterminado, o contrato de experiência, independe. O fato é, cometer uma falta grave, como é que eu devo observar? Primeiro, tem previsão na letra da lei para eu poder mandar o empregado embora diante daquela conduta por ele cometida? Se tiver previsão legal, esse é o primeiro passo que nós devemos adotar. Fora a previsão legal, que nós temos aqui como sendo elemento da reserva legal, nós temos um outro elemento bem interessante. O outro elemento bem interessante, esse aqui, eu vejo muita gente ter prejuízo. Eu que sou advogado, milito na área trabalhista, sei muito bem disso. As pessoas ligam lá e dizem assim, mas eu resolvi mandar embora por conta disso. Mas, espera aí, isso é razoável? Essa proporcionalidade existe? A pessoa fala assim, na minha opinião é razoável. Lembra que eu acabei de dizer? Eu não quero saber o que você efetivamente pensa. E nem quero dizer o que eu penso, porque nós vamos pensar coisas completamente distintas. Nós temos que adotar um padrão de homem de senso comum, o homem mediano, o homem médio. E é diante disso aqui que nós temos que observar um princípio chamado de razoabilidade, proporcionalidade da medida. Vou dar exemplos para a gente poder entender melhor. Existem empregados que chegam atrasados no emprego. Será que um empregado que chegou atrasado uma única vez no emprego pode ser dispensado por justa causa? Aí você vai falar assim, na minha empresa pode. Bom, espera aí, na sua empresa pode? Por que que na empresa do outro não vai poder se aleia a mesma? Se nós devemos adotar o mesmo procedimento? Então existe justamente essa questão. Então não quero saber o que você pensa, nem o que eu penso. Nós vamos adotar e tentar entender da melhor forma, para que se por um acaso algum dia você precisar aplicar, você vai ter condições de aplicar de modo a não incorrer em erro junto à justiça do trabalho. De modo a não ter um prejuízo maior, de modo a adotar o procedimento correto junto ao seu empregado. Então vamos lá. Empregado que chega atrasado uma única vez, pode ser mandado embora? Na minha opinião, não. E de acordo com o homem de senso comum, provavelmente ele vai dizer não. Mas se você puder dar uma advertência, uma suspensão a depender da situação gravosa, você pode fazer isso. A suspensão como forma disciplinar. E a advertência? A advertência também como forma disciplinar. Pode ser escrita, pode ser verbal? Pode. O ruim é que a advertência verbal, quando ela é dada, se por um acaso o empregador disser que já deu inúmeras advertências verbais, é o empregador que vai ter que provar. Então existe esse entrave. É melhor dar uma advertência escrita, de preferência que duas testemunhas, além do empregado que está sendo advertido, eles venham assinar essa advertência. Ah, mas o meu empregado não quis assinar a advertência, nem quis assinar o termo de suspensão que eu apliquei a ele. Não tem problema. Duas testemunhas vão presenciar o fato e vão assinar justamente para comprovar que até mesmo, além da suspensão ou da advertência tomada, aquele empregado se recusou a assinar o documento. Se recusou, mas que foi dada foi. É isso que importa. Pois bem. Então vamos lá. Empregado que chega a alguns minutos atrasado, pode ser dispensado por justa causa? Entendo que o homem de senso comum vai pensar que não, porque mandar o empregado embora, romper o contrato de trabalho, tirar ele do ganha-pão, isso é muito grave para uma falta tão simples. Ou seja, o empregador pegou pesado demais para uma falta tão simples. Então vamos tentar amenizar. Agora, veja bem. Um empregado que está em um determinado local prestando serviço e resolve se ausentar por 30 minutos, sem qualquer justificativa, sem qualquer autorização do empregador, para resolver um assunto particular. Quando esse empregado retornar, eu posso mandar ele embora? Aí você vai pensar assim, ah, nessa hipótese, na minha empresa pode. Bom, se na sua empresa tem mil trabalhadores fazendo a mesma coisa e esse se ausenta, quando ele retornar, você vai mandar ele embora? De repente, se você aplicar uma suspensão de uns dois dias e ele ficar sem prestar serviço, depois que ele retornar, está tudo certo, mas nesses dois dias ele nem recebeu o salário dele porque ele estava suspenso, seria mais viável. Se, de repente, você aplica uma falta grave, a justa causa, a esse empregado, a situação fica um pouco mais complexa. Por quê? Provavelmente o juiz, quando for fazer uma análise do caso, numa eventual reclamação trabalhista, ele vai dizer assim, não, o empregador pegou pesado demais, o empregador foi muito rigoroso com esse empregado. Vamos reverter essa justa causa. Vamos dizer que esse empregado foi dispensado sem justa causa. E será que isso é possível? É. E a justiça está ali para poder fazer isso. E como é que é o pensamento do juiz? O pensamento do juiz é justamente aquele pensamento do homem de senso comum. Ele não está ali para dizer o que ele efetivamente acha. Ele tem uns parâmetros para poder seguir e, diante desses parâmetros, ele decide a causa de forma fundamentada. Então, 30 minutos é o suficiente? Não. O homem de senso comum provavelmente vai dizer, bom, se for aplicada uma advertência, uma suspensão, está tudo ok, está tudo certo. Eu não posso mandar embora, eu não posso romper aquela relação jurídica que existe, empregatícia, só por causa de 30 minutos de ausência. Agora, eu posso mudar todo o contorno da história. Eu posso mudar todo o contexto da história. Veja bem, imagina só que o empregado que se ausentou por 30 minutos consecutivos, ele se ausentou não para resolver assuntos particulares. Pode até ser por assuntos particulares, mas veja bem, esse empregado, ele presta serviço num banco e ele é a segurança de um banco. Será que eu posso mandar ele embora por justa causa agora? São os mesmos 30 minutos do outro. Veja só um empregado que está prestando serviço como enfermeiro-chefe de uma UTI de um hospital e só está ele no plantão. Ele resolveu se ausentar por 30 minutos para resolver assuntos particulares. Nesse meio termo, tanto do segurança de um banco, quanto então para aquela enfermeira, simplesmente o pior pode acontecer. Quando nós vamos analisar essa questão, é a questão do contexto que deve ser levado em consideração para saber se eu posso ou se eu não posso aplicar a justa causa ao empregado. E aí muita gente vai pensar, ah, mas na minha empresa tem que acontecer assim. Então é isso que nós temos que deixar de lado. Eu tenho alguns clientes que eles ligam e falam justamente isso. Eu dou um parecer técnico, emito e falo, olha, tem que ser observado dessa forma. Ah, mas na minha empresa não pode. Olha, o que a sua empresa pensa ou deixa de pensar, na minha opinião não vai importar. Eu estou só prestando uma análise jurídica. Porque a análise jurídica diz, não mande o empregado embora, porque os 30 minutos para resolver assuntos particulares numa função que não traz nenhum prejuízo, não vai ter nenhum problema. Dê uma advertência, dê uma suspensão, penaliza o empregado de outra forma. Agora, simplesmente mandando embora, provavelmente se esse empregado for até a justiça do trabalho por meio de uma reclamação trabalhista, ele vai reverter essa justa causa. Então tem que analisar com razoabilidade, tem que ter uma ponderação. Esse é o primeiro ponto, razoabilidade. Imagina só o empregado que chega atrasado por 10 minutinhos, já vão mandar ele embora? O empregado que falta sem justificativa, já vão mandar ele embora? Não, faltou sem justificativa uma única vez. Não, não manda ele embora. Agora, depende da circunstância. A depender da circunstância, o contexto da história, faz com que eu venha mandar ele embora? Sim. Então a razoabilidade tem que ser analisada dentro de um contexto dos fatos ocorridos. Se aquele empregado pode ou não pode ser dispensado. Ah, mas hoje eu tinha uma reunião muito importante no meu serviço e eu fiquei aguardando a minha babá chegar em casa para poder cuidar da minha filha ou do meu filho. E ela não chegou, ela chegou atrasada e eu resolvi mandar embora por justa causa. Bom, mas ela chegou atrasada em qual sentido? Em qual contexto? Por qual motivo? Ah, ela chegou atrasada porque o ônibus atrasou, porque choveu demais, quebrou o ônibus e, consequentemente, ela não conseguiu chegar porque o engarrafamento estava fora do normal, fora do padrão. Você vai mandar a empregada embora por justa causa nessa situação? Não vai. Se mandar embora, vai sofrer as consequências que daqui um pouquinho eu começo a mencionar quais são as consequências. Então, olha só, eu já te falei de dois elementos essenciais. Eu falei da reserva legal, que nós só podemos aplicar uma justa causa ao empregado se efetivamente tiver previsão na letra da lei. Eu falei acerca da razoabilidade, da proporcionalidade da medida que vai ser adotada pelo empregador diante da justa causa praticada pelo empregado, daquela conduta praticada pelo empregado. E agora nós vamos para um outro ponto, que é chamado princípio da imediatidade ou contemporaneidade. Quando o empregado comete uma falta grave, a aplicação dessa pena, que é a pena máxima, que é a justa causa do empregado, que é o rompimento da relação empregatícia, ela, de preferência, tem que ser imediata. É claro que aqui nós vamos analisar que existem algumas flexibilizações, relativizações a respeito disso. Mas de imediato eu tenho que mandar o empregado embora. Não imediato ao momento em que o empregado comete a falta grave, mas de imediato no momento em que o empregador tomou ciência da falta grave praticada pelo empregado. Vamos analisar a situação. Um belo dia, estava no escritório, me ligaram e falaram assim, doutor, eu flagrei a minha empregada furtando a empresa. Aí eu falei, mas como é que aconteceu essa história? Me conte melhor. Não, no final do expediente, nós costumamos revistar as bolsas dos empregados. Eu, mas é só de um empregado ou de vários? De vários, de todos os empregados indistintamente. E nós passamos a revistar as bolsas. É claro que os empregados, eles tiram os pertences e mostram para a gente e outros simplesmente entregam as bolsas e nós fazemos a revista. Aí ele falou, isso é permitido? Eu falei, é permitido. O que não é permitido é a revista íntima. A revista íntima empregado não tem possibilidade. Ele falou, mas como que seria a revista íntima? Olha, você pede para o seu empregado comparecer a uma sala, tirar a roupa e que você ainda vai encostar no empregado. Não tem possibilidade. Não toque no seu empregado. Ele falou, mas como é que eu posso me resguardar que ele não está carregando nada? Detector de metal, porta giratória. Ah, mas é uma salinha pequena onde a gente faz a revista para não ter constrangimento. Ok, coloca uma porta giratória, coloca aquele detector de metal com raquete, passa aquela raquete para ver. Ah, mas não tem metal aqui e a gente trabalha com borracha. Olha só, ele vai só dificultando. Para dificultar e para trazer problema, ele vai trazendo. Mas a gente está aqui para tentar solucionar. Aí eu disse a ele, então coloque um scanner, raio-x, onde a pessoa passa e você consiga verificar tudo. Mas é um aparelho muito caro, mas aí já não é mais problema meu. Aí é um problema seu. Eu só te dou a solução. Agora, como é que você vai implementar isso? Isso aí é contigo. Ele quer ainda que eu mostre para ele um outro método. Não tem, eu te trouxe todas as possibilidades. Aí eu, sim, mas como é que aconteceu esse fato? No final do expediente, a empregada entregou a bolsa para a gente poder fazer uma revista. E eu constatei que existia um aparelho de raspar cabelo, uma máquina, daquelas de cortar cabelo, que estava dentro da bolsa dela. Eu, sim, quem que estava ao seu lado? Ah, estava eu e uma funcionária que normalmente fica olhando para justamente, se a gente flagrar, ela servir de testemunha. Aí eu, perfeito, até aí está tudo ok. Tem câmera no local? Tem câmera, está tudo filmado. Só não tem voz, mas tem a filmagem. Falei, certo. E o que mais que aconteceu? Como é que você sabe que essa máquina é da empresa? Não porque nós fomos até o depósito e conferimos e efetivamente está faltando essa máquina. E aí, no final das contas, essa empregada resolveu confessar. Aí eu, tudo certo. Nessa hipótese, então, passa para a testemunha. Eu fui me resguardar. Conversei com a testemunha, ela contou os mesmos fatos, ela entendeu tudo. Eu falei, agora passe de novo para a gerente que flagrou. Aí a gerente atende o telefone e eu, olha, a orientação que eu te dou é mande ir embora agora, por justa causa, ou não mande ir embora, por justa causa. Ela falou, mas doutor, a patroa, a dona da empresa, não está aqui. Eu, sim, mas nesse momento em que ela não está, o gerente responde pela empresa. Se chegar um auditor fiscal do trabalho, se chegar um auditor da Receita Federal, é o gerente da empresa que vai responder, já que o dono, o proprietário, não se encontra. Ela falou assim, mas será que não existe a possibilidade de eu ficar aguardando o retorno dele? Ele volta na quarta-feira. Isso era numa sexta-noite. Ele volta numa quarta-feira. E na quarta-feira, a gente decide o que vai fazer com o empregado. Para o empregado, seria ótimo. Ficar esperando um tempo todo para depois resolver mandar o empregado embora, por justa causa. Eu falei, olha, você tem poder de contratação? Ela tem. Tem poder de advertir empregado? Tem. Tem poder de demissão? Tem. E por que não vai mandar esse empregado embora? Porque é um excelente empregado e a gente tem medo de mandar um excelente empregado embora, mesmo sabendo dos erros que ele cometeu. Veja bem. Sexta-feira à noite. Se ela simplesmente deixar o empregado continuar prestando serviço, ele vai trabalhar o sábado, ele vai trabalhar na segunda, na segunda, na segunda, na terça e na quarta. Quarta-feira, o dono, o proprietário da empresa vai retornar e, consequentemente, vai falar assim, bom, o que aconteceu? Quando o proprietário da empresa descobrir, vai dizer, ué, mas o empregado que foi pego furtando a empresa, eu não perdoo esse empregado, pode mandar ele embora por justa causa. Talvez possa ser tarde demais. Quando o empregado comete uma falta grave, é uma falta grave que se torna impossível a continuidade da relação de emprego. Agora, se o empregador consentiu com isso, por mais grave que seja a falta para uns, para o homem de senso comum, aquele empregador resolveu perdoar o empregado. E muitas vezes ele não perdoa de forma expressa, eu te perdoo, empregado. Não, ele não faz isso. Ele só diz, empregado, continue prestando serviço e continua. Chega num determinado momento que o perdão foi tácito, sem a noção expressa de dizer, eu estou perdoado, ou então eu te dou o perdão. Não existe isso. É simplesmente uma continuidade da prestação de serviço. E olha, é a continuidade da relação de emprego. É um princípio que nós vimos. Quando isso acontece, é justamente o perdão tácito que eu quero demonstrar. Então, a conduta do empregador, de preferência, seja imediato à notícia e ao conhecimento efetivo da conduta faltosa do empregado. Ah, mas descobriu na sexta-feira à noite. Já tem poder para isso, então manda embora na sexta-feira à noite. Mas as grandes empresas, elas pecam muito nesse ponto. Por quê? Porque, por ser uma grande empresa, existe um procedimento administrativo, uma burocracia a seguir. E quando existe essa burocracia, essa burocracia atrapalha. Senhores, o princípio da imediatidade, da contemporaneidade, diz que nós temos que dispensar o empregado, se for, para romper o liame empregatício que existe, de imediato, quando se toma conhecimento da conduta faltosa e se consegue apurar. Então tem que ser de imediato? Tem. Contemporâneo não significa dizer que é na mesma hora, mas tem que ser breve, logo, sem com que o empregador consinta que aquele empregado continue prestando serviço e sem demonstrar que o empregador perdoou o empregado. Porque, para o empregado, o mais interessante é justamente fazer o quê? Para que o empregado venha continuar prestando serviço, o mais interessante é continuar prestando serviço e não romper o contrato. Ali é dignidade, ali é valor do trabalho. Então nós temos esse ponto elementar, que é justamente, eu falei, da reserva legal, eu falei da razoabilidade e proporcionalidade na conduta do empregador em dispensar esse empregado, eu também tratei acerca da imediatidade e contemporaneidade. Eu vou dar uma pausa para nós vermos a pergunta que está sendo feita. Assim que eu responder, nós vamos continuando. Olá, professor. Meu nome é José Hilton Bessousa, sou educador e eu tenho uma dúvida. A quem é atribuído o ônus da prova do término da relação empregatícia? Veja bem, a pergunta, ela é bem interessante. De quem que é a obrigação de provar o término do contrato de trabalho? Como regra, é do empregador porque existe um princípio da continuidade da relação de emprego que nós havíamos falado que traz uma presunção favorável ao trabalhador no sentido dele sempre querer continuar prestando serviço. Então, eu vou tentar trazer algum exemplo aqui para que a gente venha a observar melhor isso, principalmente quando se trata de justa causa. Contrato acabou, quem aí tem que provar? Empregador. O ônus da prova, a obrigação de provar é do empregador. Olha só, você está em casa querendo assistir um jogo de futebol, traz todos os seus amigos, a empregada está sentada no sofá assistindo televisão, a empregada doméstica. E aí você chega e fala para ela, você pode me dar licença que eu vou assistir o jogo agora de futebol com os meus amigos, vai ter um churrasco aqui e tudo mais, ela fala, não, aqui quem está sentada sou eu, eu cheguei aqui primeiro e eu vou assistir a novela e só depois que eu vou levantar. Ela, não, espera aí, quem manda aqui sou eu, eu sou o patrão. Então, você pode me dar licença, tem uma louça ali inclusive para você poder lavar, tem uma comida para você poder fazer e você vai fazer isso agora. Ela, não, primeiro eu vou ficar aqui e depois que eu terminar eu vou para outro lugar. E fica desse jeito nesse embate, até que por fim ele toma o controle e os amigos também e aí ela levanta com raiva na hora que ela está passando por trás da poltrona, ela dá um tapa na cabeça dele com um anel e aquele anel fura a cabeça do patrão. Sai sangue e começa aquela confusão e um separa daqui e um separa dali. Quando menos espera a empregada fala assim, e aí, vai fazer o que agora? Vai fazer nada. Será que eu posso mandar essa empregada embora por justa causa? Senhores, pela conduta da empregada que traçou uma ofensa física, eu posso mandá-la embora por justa causa na hora. De imediato, tomei a providência. Só tem um detalhe. Se mandar essa empregada embora por justa causa, eu quero saber se o empregador tem como provar que efetivamente essa empregada cometeu a falta grave. Aí todo mundo vai estar pensando assim, claro que ela tem. Tem. Se essa empregada for até a justiça do trabalho, dizer que não cometeu nenhuma falta grave, pedir a declaração de nulidade daquela falta grave cometida e que o juiz reconheça que ela foi dispensada sem justa causa, será que ela ganha? A probabilidade dessa mulher ganhar é altíssima e altíssima mesmo. Vou te explicar o porquê. O ônus de provar, a obrigação de provar, o término dessa relação é do empregador. Como é que o empregador vai provar? Se dentro da casa dele só tinha amigo e amizade é um elemento que faz com que o empregador não possa utilizar essas pessoas como sendo testemunha. então quer dizer que aqueles amigos não podem ser testemunha do empregador. Sim, eles não podem ser testemunhas porque eles têm uma certa influência na causa, eles têm interesse com que o empregador ganhe. Resultado, eu não tenho testemunha. E como é que eu vou provar? Aí tem gente que vai falar assim, um boletim de ocorrência, um registro de boletim de ocorrência. Sim, o registro é simplesmente você chegando lá e registrando. Ah, mas tem um exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito vai constatar efetivamente a lesão, o furo. Era um anel de caveira, tem bem a caveira, a marca da caveira com a pancada na sua cabeça. E aí? Exame de corpo de delito consta lesão, mas não consta quem lesionou. Resultado, você não tem como provar. Se essa empregada for até a justiça do trabalho para pedir a declaração de nulidade da justa causa, provavelmente ela vai ganhar porque o ônus da prova é seu e você não tem como provar. Mas aqui vai um alerta. Isso aqui serve para a gente no nosso dia a dia. É por isso que o direito do trabalho ele é prazeroso. Por que que nós vemos muitas vezes os empregadores mandando embora uma empregada, principalmente a empregada doméstica? E por que que ele efetivamente se resguarda de todos os meios? Porque normalmente ele não tem como provar. E como é que ele tem conseguido provar que nós temos visto aí nas televisões, no dia a dia, no jornal, as publicações em geral? Senhores, nós vemos filmagens constantes de empregadas agredindo idoso, agredindo criança, furtando o empregador. Isso é normal? Não é normal. Isso é anormal. Isso é exceção. Mas quando acontece, o empregador tenta se resguardar por meio das filmagens. E as filmagens servem pra quê? Pra poder provar que efetivamente a empregada cometeu uma falta grave. Dentro da sua casa é a coisa mais difícil do mundo você provar que aquela empregada cometeu uma falta grave. porque normalmente ou tem o seu parente ou tem o seu amigo lá dentro. E se tem o seu parente ou tem o seu amigo, ninguém pode ser testemunha. Como é que você prova? Não tem como provar. Então essa é a questão do ônus da prova. De quem que é o ônus de provar o término da relação empregatícia? Do empregador. Se não tem como provar, um conselho eu te dou. Mande o empregado embora sem justa causa. Mas o empregado tentou me bater, o empregado me deu um tapa na cara, o empregado me xingou de tudo quanto é nome, mas ninguém ouviu. Ninguém presenciou se não tem testemunha. Mande embora sem justo motivo e não mande embora com justa causa. Esse é um ponto essencial. Então voltando para o que nós estávamos falando acerca da imediatidade, contemporaneidade. Tem que mandar embora de imediato? De preferência que seja de imediato. De imediato não é exatamente naquela hora. As grandes empresas elas têm sofrido com isso. Então às vezes tem um processo administrativo a ser observado. Vamos imaginar que o empregado foi flagrado furtando, só que quando ele foi flagrado furtando foi uma filmagem de três semanas atrás. E a empresa adota um procedimento de instaurar um processo administrativo disciplinar, um processo interno para poder apurar para ver se efetivamente manda ou se não manda embora esse empregado. Quando é que começa a imediatidade? É no momento em que a empresa descobre a falta? É no momento da falta? Ou após a instauração daquele processo administrativo onde vai ser garantido a ampla defesa, vai ser garantido o contraditório daquele empregado? Existem três momentos? Não, só existe um momento. Olha só, existem empresas que têm processo administrativo a ser instaurado. Depois que for instaurado esse processo e que for concluído que efetivamente aquele empregado deve ser dispensado por justa causa, é agora, é nesse exato momento que começa o requisito imediatidade. É a partir daí que o empregador tem que tomar uma providência de mandar o empregado embora, por justa causa. Porque se ficar enrolando, a situação vai ficar um pouco mais complicada e aí, consequentemente, nós teremos o tal do perdão tácito. Ah, mas o empregador não queria perdoar, mas perdoou quando ele simplesmente consentiu com a continuidade da prestação de serviço, não agiu de imediato. Então, veja só, existem momentos distintos que podem ser caracterizados a depender da conduta. O empregado cometeu uma falta grave agora e o empregador viu, o que que acha de mandar esse empregado embora por justa causa? Tem gente que já age de imediato. Agora, tem gente que só vai agir a partir do momento em que tem ciência, mas a falta foi cometida há um mês atrás, não tem problema. Falta cometida há um mês atrás, um ano atrás de uma auditoria, não tem nenhum problema. A partir do momento em que o empregador tomou ciência, é que começa a contar a imediatidade. E o terceiro momento é quando a empresa tem um processo administrativo a ser instaurado, depois ele consegue apurar que foi efetivamente aquele empregado que cometeu aquela falta grave e que por conta disso ele deve ser dispensado por justa causa. Nessa hipótese, quando é que começa a imediatidade? Quando há a conclusão do processo administrativo. E se demorou demais, aí a gente excluiu a imediatidade, a gente excluiu a contemporaneidade e se foi excluído, foi dado o perdão tácito ao trabalhador. Tudo certo? Então nós temos até agora reserva legal, ou seja, só posso aplicar penalidade se tiver previsão na letra da lei. A gente falou da razoabilidade e proporcionalidade, eu falei da contemporaneidade, da imediaticidade ou imediatidade, tanto faz. Tem que ser observado? Tem. Então para mandar embora, por justa causa não é tão simples. Eu estou observando esses. Tem mais um outro? Tem. Tem um outro elemento que é chamado de bis e idem. É uma expressão latina. ou seja, eu não posso aplicar dupla penalidade para a mesma conduta faltosa. A pessoa fala assim, mas como é que funciona o tal do bis e idem? Não pode haver bis e idem. Eu não posso aplicar dupla punição para a mesma conduta. Então a primeira punição aplicada, ela absolve toda aquela falta. Eu não posso aplicar uma segunda. Penalizar duas vezes eu não posso. Não posso ter bis. Ok? Então olha só, não posso aplicar dupla penalidade. Não bis e idem. Dupla penalidade é a mesma conduta. Exemplo disso. Eu me recordo que eu tinha um cliente, foi meu aluno por muito tempo e depois ele me procurou no escritório e disse assim, doutor Estevam, eu quero processar a minha empresa, a empresa que eu trabalhei porque eu fui dispensado por justa causa. Falei, olha, empresa quando dispensa empregado por justa causa normalmente faz a coisa certa. Aí eu falo assim, não, mas no meu caso foi errado. Eu, por que você foi dispensado por justa causa? Só porque eu faltei 12 dias consecutivos, ele disse para mim. Eu falei, você faltou 12 dias consecutivos? Cadê o atestado? Cadê a justificativa? Qual foi o motivo? Ele falou, não, faltei porque eu quis. Eu faltei de forma injustificada e aquilo ali me deixou um pouco nervoso. Por quê? Um empregado que falta 12 dias consecutivos não está preocupado com a estrutura da empresa. Ele não está preocupado com o emprego dele, ele não está nem aí em manter ou não manter o emprego. ele está simplesmente falando assim, bom, eu faço o que eu quero, quem manda na prestação de serviço sou eu ou não, muito pelo contrário. Essa pessoa que está prestando serviço, ele é justamente o empregado. Resultado disso aí, eu falei para ele, eu não tenho o menor interesse em advogar para você. Aí ele falou assim, mas doutor, porque eu faltei 12 dias consecutivos, eu entendo que eu não deveria ser mandado embora por justa causa. Eu falei 12 dias consecutivos, injustificadamente, o nome disso é desídia. E a desídia ou desidioso é aquele empregado descompromissado, é o empregado que não está preocupado com a empresa. Aí ele pegou e falou assim para mim, mas é muito injusto, viu doutor, essa justiça. A justiça e as leis, elas não servem para poder amparar e proteger o trabalhador. Eu falei, quem te disse isso? Eu, olha só, eu tomei 12, eu faltei 12 dias consecutivos, tomei uma justa causa, o senhor não quer advogar para mim? Eu não. De repente, um outro advogado advoga, mas eu só advogo para quem tem possibilidade jurídica. Aí eu falei, mas me conta o que aconteceu? Ele falou assim, o problema disso tudo é que eu faltei 12 dias consecutivos, tomei uma suspensão. Aí eu falei, opa, peraí, uma suspensão de quantos dias? Ele falou assim, eu tomei uma suspensão de um dia. Eu, por que essa suspensão de um dia? Pelos 12 dias, doutor, que eu faltei? E depois que você cumpriu a suspensão, o que aconteceu? Quando eu pisei na empresa, ele falou assim, pode pegar suas coisas e ir embora, você está sendo dispensado por justa causa. Eu falei, opa, agora a situação mudou, agora eu tenho sim interesse de advogar para você. Não porque você é um empregado exemplar, mas porque o seu direito foi violado. Veja só, ele faltou 12 dias consecutivos, a empresa poderia mandar ele embora? Adotando um princípio, uma razoabilidade, adotando aquele senso de homem comum, eu mandaria ele embora por justa causa. Ele foi desidioso. Agora, a partir do momento em que a empresa aplica uma suspensão, essa suspensão aplicada de um dia só, como sendo uma penalidade, ela absorveu a falta cometida pelo empregado. Ele só pode ser dispensado por justa causa se ele cometer uma nova conduta faltosa e não foi isso que aconteceu. Simplesmente, depois que ele cumpriu a suspensão, ele pisou na empresa, quando chegou lá, dispensaram ele por justa causa em decorrência das 12 faltas. Resultado disso, eles aplicaram duas penalidades para a mesma conduta faltosa. O nome disso é bis em idem. Isso é proibido. Então, a gente tem o não bis em idem. Não bis em idem. Não posso aplicar dupla penalidade para a mesma conduta faltosa. E foi isso que efetivamente aconteceu. Aí, nessa situação, peguei e fui advogar para ele e me recordo como se fosse hoje. Cheguei na audiência na frente do juiz e a testemunha disse assim, a representante da empresa disse assim, eu perguntei a ela, escuta, mas esse empregado faltava demais? Ela falou, a gente faltava muito. Faltava muito mesmo. Para você ter uma ideia, doutor, em dois meses que ele prestou serviço, ele faltou 45 dias. Eu quase caí duro na cadeira. Eu olhei para ele, ele só abaixou a cabeça, riu. Ou seja, eu esqueci de perguntar para ele se ele estava faltando mais vezes. Aí eu falei, tudo bem, então vou tentar reverter a história. Da última vez que você faltou, você faltou quantos dias consecutivos? Ele falou assim, eu faltei 12 dias consecutivos. Aí eu perguntei para ela, e ele faltou quantos dias? Ela disse, 12 dias consecutivos. Bom, se você faltou 12 dias consecutivos, ele tomou alguma suspensão, alguma advertência, ou foi mandado embora? Ela falou, não, a gente deu uma suspensão. E depois da suspensão, ele cumpriu? Cumpriu. O que vocês fizeram? A gente simplesmente mandou ele embora por justa causa. Mas a justa causa foi em decorrência de quê? Ela falou, em decorrência das 12 faltas. Então ele tomou a suspensão, e uma justa causa, em decorrência da mesma falta, ela foi. Simples, não tenho mais nenhuma pergunta. O que o juiz, numa hipótese dessa, vai aplicar? Vai dizer, olha, foi aplicado dupla punição para a mesma conduta faltosa, o que é proibido por lei, e nessa situação, eu declaro nula a justa causa aplicada. Tudo certo até aqui? A gente vai fazer um apanhado geral do que foi falado, e a gente vai dar prosseguimento na nossa próxima aula. Veja bem, até agora eu falei de alguns princípios norteadores para poder dar base para a gente conseguir entender o que é uma extinção do contrato de trabalho. Eu falei do princípio da proteção que visa proteger o empregado frente ao poderio econômico do empregador. Eu falei do princípio da continuidade da relação de emprego, onde o empregado sempre quer continuar prestando serviço, nunca quer que o contrato dele acabe, e disse que dentro desse princípio da continuidade, existe um elemento chamado de presunção, aonde o empregado sempre quer continuar prestando serviço e que nunca quis que o contrato acabasse. Então, existe uma presunção favorável ao trabalhador. Tanto é assim que se o empregador dispensar o empregado e se o contrato for rompido, pela lógica e pela regra, é o empregador que tem que comprovar que o contrato foi rompido e o motivo pelo rompimento. Eu agradeço a vocês e espero continuar com todos na nossa próxima aula. Tem dúvidas? Mande as perguntas para o endereço saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar na internet. O endereço é o www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar